salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado o título de hoje é bring them home pessoal esse título não está em promoção e sim faz parte dos títulos que estão abaixo dos 50 reais antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter um jogo promoção por aqui seja antigo ou mais recente aproveite seu like compartilhe com os amigos que vai ajudar muito no canal valeu mesmo em pessoal nunca pedi nada é de graça inscrever aqui no canal dá essa força aí valeu bring them home é um jogo do tipo pôs seu quebra-cabeças em plataformas visão lateral 2d gráficos poligonais 3d jogo de uma música só seu objetivo nesse jogo é levar para casa como o próprio nome traduzido diz os astronautas através do seu drone e sendo empurrando ou fazendo uso de portais dimensionais vou ler as notas para vocês o bring them home é um jogo de enigmas emocionante no qual deve resgatar pequenos astronautas para resolver os enigmas deve pensar de forma inteligente e imaginativa uma vez que cada astronauta tem capacidades únicas os mundos complexos dos enigmas devem ser dominados para encontrar uma saída e explore muitos locais interessantes ative e use mecanismos diferentes para levar os corajosos heróis para casa junte-se aos pequenos astronautas na sua maior aventura características principais explore cinco mundos diferentes no espaço aberto resolva quebra-cabeças e supere inúmeros obstáculos 50 níveis sepuletos de quebra-cabeças armadilhas mais de uma hora de música de espaço atmosférico fim da sinopse o jogo não está traduzido para português brasileiro para variar mais um jogo comprado abaixo dos 50 reais a 31 reais noito centavos na playstation store publicado por andrei hartchenko censura livre é para um jogo local lançado em junho de 2019 classificado como ação e quebra-cabeças informação importante não é platinável galera peço humildemente para curtir este vídeo para quem escutou e assistiu até aqui partilha com os amigos e se inscreva no canal não custa nada e assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês te usam já para agradecer sua vida por aqui até o próximo vídeo o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL